Ela vem ter... Ai, ai... Essa ala é o máximo! O charme! Olha o baile charme! Como a gente vai costurando, né? De uma ala pra outra, passeando por vários elementos da cultura preta e celebrando todos eles. O Salgueiro diz que são territórios, territórios negros do Rio de Janeiro. Pedra do Sal, Viaduto de Madureira, Praça 11... São os vários territórios de negritude. Você enxerga a Terezinha? Meu Deus, será que... Ai, ela parecia estar bem alta. Ai, olha ela aí, meu Deus! Vai pensando! Vai achando! Louríssimo! Lorena! E a Rebeca que tá em cima desse carro? Sapato! Sapato, gente! Não... Menina, ela tá numa mini saia que eu vou te contar, hein? E num Santo Antônio duplo, tá? Rebeca! Rebeca! Arrebentíssima, né? Lindíssima, né? Eita! Maiôca Vadérrimo! Vadérrimo! Viva Virilha! Tipo o que a gente vai colocar no final da transmissão, né, Milton? Eu ainda desculpa! Muita carro, é legal! Viaduto Negrão de Lima! Gente, tô em... Tô inconformada! Olha essa Terezinha brilhando no Carnaval das Campeãs! Tá vencendo o quê, meu bem? Maravilhosa! Ah, e pra fazer essa sintonia desse passinho com o samba... A coreografia trabalhou! Olha o DJ lá em cima! O DJ! O DJ!